Lourdes Mutola, sim ou não? Nem deviam me pôr isso. Essa é a melhor campeã dos 800 metros até a atualidade, mesmo ela já não competindo. Come on, é mil. Então significa que é sim. Só é fé, mas é mil. Não entendi essa última parte, Dô, pai. Eu disse só é fé, na minha opinião, mas é mil. Sabe o quê? Eu ainda não entendi por que o nosso país não pôs uma estátua daquela senhora aqui. Não entendi. O Marcelino dos Santos foi considerado um herói vivo. Eu não sei por que essa senhora não foi considerado. O Eusébio, fala-se mais do Eusébio do que da Lourdes Mutola, mas o Eusébio já viveu lá fora há muito tempo. Viveu, né? O Pelé, o próprio Pelé. Quer dizer, são muitos. Os Domingueis já fugiram daqui, estão vivendo na África do Sul, não sei por que fala-se de... Mas essa senhora que nos ganhou até hoje, mesmo sem concorrer, tipo sem... Eu se ficar sem fazer música. Não há de haver ninguém por mais uns 30 anos. Ela não tem uma estátua aqui. Aquela é uma heroína, é igual a Jujina Machel, é o superior. Só não pegou a arma. Mas ela é uma super estrela, aquela. O fato de eu ver dentro é feinha. Isso não dizia que eu não me ajoelho pra ela. Ela é uma estrela. Isso que eu estou falando de feinha é fisionomia. Esta é bonita. Eu sei. Você é um jeitoso. Você é um jeitoso. Você é um jeitoso. Você é um jeitoso.